Tipo, o Spotify paga 20 mil por milhões, bota aí, por um milhão de view. Um milhão de view te paga 20 mil. Quê? Hey! How you doing? Se eu te perguntar quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por não saber inglês, o que você me diz? Meu consagrado, chega desse escurso te enrolando até a morte. Tá na hora de inglês na prática. São mais de 100 aulas em vídeos, exercícios sem balela, conteúdo offline no app para o celular e um suporte totalmente triativo. Primeiro link na descrição. Qual que é aquela que eu gosto? Não, o ritmo. Qual é o nome do ritmo? Tecnobrega. É Tecnobrega? Tem vários Tecnobrega que estoura e a gente acha que é a versão do Tecnobrega, mas não. É tudo... Mano, mas isso é foda. Tipo, essa semana eu tava com a Koi lá, o moleque faz os resgates pra mim, e aí ele botou uma sequência de brega. E aí começou a tocar uma música minha, em versão dos caras, tá ligado? Uma música que eu fiz com o KF lá na Medellin era É só botada concentrada na tchereca da danada, tu toma e não para. Era um funkão, tá ligado? E tipo assim, os cara fez no pique deles, como se eu nem existisse, tá ligado? E fica bom, não fica? Fica, mas tipo, eu fiz o bagulho e o bagulho não tem meu nome. Pelo menos se eles botassem uma parada lá... Ah, isso rola mesmo, rola, rola. É foda. Por isso que eu falo, e tem várias músicas, tipo, de forró que estouram lá que a gente acha que é criação deles, mas não é... Eles pegam funk... Pegam várias. Não, e tem várias que, tipo assim, agora eu vi lá no top, Tarcísio, Acordeon, Barões da Pisadinha e Rogerinho. Três músicas igual, tá ligado? Igual não, é a mesma letra, em três versões diferentes no top. Os caras é brabo, mano. Caralho, mas como que você quer... Não sei se você manja disso, poder falar assim, mas tipo, se o Barões da Pisadinha fazer uma versão de saudade bater, aí joga no Spotify, você tem direito dos royalties disso? Não, o... é assim, o autoral é meu, tá ligado? Na verdade, eles têm que pedir autorização na burocracia toda. Liga pra gravadora, é uma burocracia toda. Muitas vezes isso não acontece, tá ligado? Porque... é um complicado mesmo, é uma burocracia difícil, chata. Mas se for da maneira correta, eu ganho, tá ligado? Então pra mim é maravilhoso, pô. Você fez várias versões dessa música. Isso, tem várias versões. Não, é porque também... é porque eu sou compositor, tá ligado? Todas as minhas músicas sou eu que escrevo. Mas... pro compositor é sempre bom, mas muitas músicas, tipo, às vezes atrapalham algum artista. Um artista gravou uma versão, aí outro artista gravou outra, e outro artista gravou outra. Vai ser uma competição pra ver qual vai estourar. E nenhum dos três é compositor. Então pra eles, sei lá, é meio diferente, tá ligado? Meio complicado. Mano, eu não sei se foi com o Jong ou com o Kevin que eu pergunto. Que a gente que é de fora não manja muito. Eu ganho, às vezes, um dinheiro no Spotify, mas... Não igual você que estourou um hit, vários hits. Tipo, o Spotify deve estar dando uma salvada monstra. É, mano, é porque, tipo assim, a gravadora também arranca um pedacinho, tá ligado? Arranca um bom pedaço. Mas nesse momento, mano, é digital e publicidade, tá ligado? Tipo, quanto menor a plataforma digital, maior ela te paga. É? Pra te estimular a usar. Tipo, sei lá, o Tidal, que poucas pessoas têm. Aham. Ela é uma das que mais te paga. Pra te estimular a upar a música lá, divulgar lá pra ter mais assinante lá, tá ligado? Então, por exemplo, o YouTube, como é a mais popular de todas, o YouTube normal de vídeo, eles são o que menos paga, porque é mais populares. Não precisam da tua fidelidade a eles, porque eles já são eles, tá ligado? Aí vem o Spotify, que é a segunda, que agora todo mundo tem o Spotify. Então eles pagam melhor do que o YouTube, porque é menor o número de pessoas usando. Então eles precisam da sua fidelidade lá pra crescer eles e tal. Aí vem Deezer, Tidal, Apple Music. Quanto menor for o uso da plataforma, mais eles vão te pagar pra te estimular o artista a focar neles, tá ligado? Por exemplo, eu vou subir, o Tidal paga o... Tipo, o Spotify paga 20 mil por milhões, bota aí. Por um milhão de view. Um milhão de view te paga 20 mil. Quê? Não, tipo assim, média. Não, não, mas é mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos isso. Pô, se a gente for pro Spotify, a gente fica milionário. Fica milionário, pô. Tá ligado? Só que o Spotify, daqui todo mundo tem Spotify. Não, a gente tá no Spotify, lembrando. Vai lá. Tá ligado? A gente tá aí. Então, e aí, por exemplo, aí veio a Deezer. Aí de nós que estamos aqui, cinco tem Deezer. Tá ligado? Então eles vão te pagar 30 mil pra tu subir na Deezer, dar uma moral na Deezer. E pros outros cinco que não tem Deezer, assinar pra te ouvir. É um bolo pra menos pessoas comerem. Não, não. Tipo, eles querem que você dê prioridade pra aumentar o número de assinantes. Eles pedem exclusividade? Não. Tipo, mas por exemplo, na época, muito tempo atrás, o Drake, lendário, ele priorizava o Spotify. Devia ter algum contrato lá, alguma parada lá, que tanto que não subia clipe em YouTube. Tem gente que só fica no Tidal, né, mano? O Undance não tem clipe em YouTube. Tá ligado? E foi a música mais ouvida, uma época, do Spotify. Então, porra, deve ter um bilhão e meio. Aí bota aí 20 mil por milhão, um bilhão e meio. Que delícia, né, amor? 100 milhões, dois milhões. Um bilhão, 20 milhões. Um bilhão e meio, 30 milhões, pô. Tá ruim? 30 milhões? Caralho, mano. Nossa, é muita grana, velho. Muito papel, pai. É muito papel. Muito barato. Não, lembrando que a gente tá no Spotify sim, mano. Estamos, só que o podcast ainda não é monetizado. Que isso? É. Se monetizar. Nem se separar, tipo, como se fosse cortes. Vocês separarem como se fosse música lá. Não, porque... É verdade, né? Tá ligado? É, mas não... Eu acho que encaixa diferente, entendeu? A gente tem que subir como podcasts, então... Mas... Mas é porque sobe assim, uma hora, duas horas, três horas. É. Mas não tem essa possibilidade de... Eu acho que não, porque, pô... Que nem pra você ter o Spotify, você tem que estar registrado como artista, cantor, não sei o que, papapá, música tal, registro tal. E a gente meio que é a mesma coisa, só que, tipo, já tá vendo de monetizar pra cá, porque nos Estados Unidos já é monetizado. Mano, bota um beat baixinho, vai um produtor, mano, botar um beat baixinho, criar... É música. A gente conversa sobe como música, tá ligado? A gente sabe que tá perdendo dinheiro com o Spotify. Não, eu acho que... Não perdendo dinheiro porque não monetiza, né? É, deixando de ganhar. É, deixando de ganhar. Mas o lance é o quê? Que a gente pensa, né? De... De isso virar, tipo... A gente tá forte no Spotify, tanto é que a gente tá no top 10 lá dos mais ouvidos do Brasil. Tá em sétimo, né? Foda. Foda demais. Foda. E, tipo... Breve primeiro que vocês são foda demais, porra. Amém. É, né? Então, mas é isso que eu tô falando, Bele. É isso que eu tô falando. Cortar como faixa, tipo cortes no YouTube. Mas aí ia ser foda. Imagina, o cara vai assistir o podcast e... Vai subir só álbum. Um podcast de, tipo, vai subir 20 minutos no álbum. Dois minutos para a bagulha. Ah, é verdade. Álbum pode ir pra PK, tá ligado? Pode ser. Caralho. Você tá inovando, hein? Tá dando até aí, hein? Vai ter que ter porcentagem. Não, não quero porcentagem não. Quero só vir aqui direto tomar um Fire. Tá bom pra mim? Tchau. Tchau.